Como que foi o domingo de votação aqui na cidade? Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Um domingo diferente para centenas de três lagoenses que deixaram o descanso e a preguiça para depois, trocaram a folga pela cidadania e retornaram às urnas para o segundo turno de eleições. Muitos vestiram a camiseta que representasse o seu candidato, a sua ideologia, mas, no geral, todos saíram de casa em prol de um mesmo objetivo, exercer o direito ao voto, como opina o autônomo Josias Martinez. Porque eu acredito que a gente está numa situação que a gente deve exercer o nosso direito de cidadão e lutar pela democracia, e eu acredito que o básico que a gente tem que fazer é sair das nossas residências e vir fazer o nosso dever. Com o mesmo pensamento, o médico Fernando Dias, que votou bem cedinho, antes das oito da manhã. Eu acho que é o momento da gente colocar a nossa força. Eu venho de Ribeirão Preto, meu voto está aqui ainda, minha família é daqui, e eu vim exclusivamente para votar, para exercer nosso direito e definir o rumo que a gente quer para o Brasil. Diferente de como foi o domingo de primeiro turno das eleições gerais 2022, desta vez, no segundo turno, a formação de filas está mais curta em relação ao primeiro turno. Além disso, os eleitores estão entrando mais rapidamente, as filas estão tendo maior fluidez e o tempo de votação dentro da cabine está mais curto. Afinal de contas, desta vez, o eleitor teve que eleger somente dois candidatos. O tempo médio na fila era de, no máximo, três minutos. Outras sessões, no entanto, fluíam ainda com mais tranquilidade. É o que explica a chefe de cartório da nona zona eleitoral, Vanessa Barroso. Bem mais tranquilo que o primeiro turno no que diz respeito às filas, né? Então, assim, como já era esperado, como agora são só dois cargos, né? Está bem mais tranquilo a questão da fila. Urna, novamente, não precisamos trocar nenhuma. Foi tranquilo, as máquinas funcionaram tranquilamente. E, assim, algumas questões ali de eleitor, mas, no geral, assim, muito tranquilo mesmo, felizmente. Os três laguenses estão, assim, de parabéns, né? Porque eleição tranquila, muito tranquilo mesmo. As pessoas estão sabendo respeitar aí as divergências e tudo correndo bem, felizmente. Com menos filas nas portas das sessões e menos tempo dentro da cabine de votação, o pleito foi sem alvoroço no maior colégio eleitoral de Três Lagoas, a escola estadual Dom Aquino, como explica a presidente de sessão, Deise Camargo. Está sendo bem mais tranquilo. Esse horário nas eleições passadas estava bem mais tumultuado, igual você havia comentado. Muita gente, aí os idosos viam, eles estavam levando um tempo a mais para votar e agora não. Está muito tranquilo ser segundo turno com relação ao celular. E está assim, às vezes eles até esquecem o celular, eles deixam em cima da mesa e vão embora. E a gente sai, senhor, senhor, celular, celular, por favor. Mas está bem mais tranquilo, é bem mais diferente do que do primeiro turno. É que quando o assunto é democracia, o aposentado Flores Valdo faz questão de honrá-la. Ele, que já nem é mais obrigado a votar por conta da idade, não deixou passar batido. E em mais um domingo de eleição, com o título de eleitor nas mãos, foi ao seu colégio eleitoral. Vim votar porque esse é um momento democrático que nós temos que direcionar o nosso Brasil. Enquanto eu tiver força, pode estar com 90 anos, eu estaria aqui. Desde o meu primeiro voto, quando eu completei 18 anos, nunca fiquei um ano sem votar. No pleito de 2022, as manifestações individuais e silenciosas, únicas permitidas durante o horário de votação, foram protagonistas. Camisetas verde e amarela, blusas vermelhas, bandeira do Brasil. É a pluralidade das opiniões, dos pensamentos e das escolhas que compõem o regime democrático do país.